Em meio a um mar de bandeiras nas cores do arco-íris, a Marcha do Orgulho Gay de Nova York festejou neste domingo a histórica decisão da Suprema Corte de legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo em todo o país. Milhares de pessoas lotaram as ruas da Big Apple dois dias depois do anúncio da mais alta instância judicial dos Estados Unidos. Antes do começo da festa, no início da tarde, foi feito um minuto de silêncio pelos que não puderam estar presentes. As vítimas da AIDS, aqueles que se suicidaram e os que foram assassinados por ódio e preconceito. Um grupo de judeus ortodoxos apareceu com um grande cartaz afirmando que os textos sagrados do Torá proíbem os casamentos homossexuais. Nas ruas, bandeiras e perucas de todas as cores, travestis seminus, cartazes sobre o amor. A Parada Gay de Nova York se mantém fiel à sua tradicional extravagância e criatividade 45 anos depois de seu primeiro evento. A primeira marcha realizada pelos direitos dos homossexuais de Nova York foi realizada em 28 de junho de 1970.